51, a mais vendida do Brasil. Dá um giro pelo país para mostrar como se pede 51. Passa uma lapada, meiota, quartinho. Dá uma LL. Uma pinguinha da boa. Aquela teimosa, aquela marvada. Suor de alambique. Me dá uma margosa. Dá um ótimo boca aí. Aí, bota um grau. Aquela que matou o guarda. Martelo. Engibrina. Me dá. Por favor, uma 51. Cada um do seu jeito, mas todo mundo pede 51. Papo, papo, é 51. Bom Ideia Brasil.